Abençoa Deus protege a minha família Deus protege a minha firma Longa vida por mais negas Abençoa 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 Deus protege a minha família Deus protege a minha firma Longa vida por mais negas Abençoa 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 Deus protege a minha família Deus protege a minha firma Não gavita bombões negas Abençoa 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 Não era ninguém, não era ninguém Hoje é dos meus sonhos, já fazem replay Tá pra usar com os gigantes do game, gigantes do game E tentaste rir, te vi viciei Quero mais money pra minha fêmea Quero mais respeito pra minha gang E nós conseguimos sem chupar ninguém Mérito é todo nosso, não é de ninguém Já não tenho tempo pra beat, estou a trabalhar Ainda não sei da minha frente, queres me atrapalhar Quero pagar as minhas contas, sou a rimar E ter um público com vista a beira mar As mil das pontas me abarravam, vou chitar me amar Só que infelizmente eu não sou quem do que fala mais Porque já alcançamos outros patamares Agora tu já tens motivos pra me falar E se tu não me ajudas, não vem reclamar Alcançamos outros patamares Agora tu já queres falar Então me deixa trabalhar Então me deixa trabalhar E não me tenta atrapalhar E não me tenta atrapalhar Eu tenho Deus abençoar Eu tenho Deus abençoar 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 Tô na estrada Tô na estrada com meus manos Lá não é trancar um ano Tem mais nota com piano E faz viar o fundo soberano Chega Roupa Abençoar 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 Abençoa Deus proteja minha família Deus proteja minha firma Longa vida por meus niggas Abençoa Abençoa